É no bairro Santa Terezinha que está hoje a paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. 50 anos de existência. Sua história não começou aqui. A paróquia foi fundada em 1970, porém a comunidade já existia, só a fundação canônica que é em 70. Os primeiros padres que vieram atender a comunidade foi em 1939. A primeira igreja construída foi lá no Alto Paraíso, um pouquinho mais para cá, na Vila Mingote. Em 1942 é a primeira comunidade. Depois teve em 1956 a segunda igreja lá dos ucranianos. E aqui em Pato Branco, a princípio nós morávamos lá no Alto Paraíso até 1982. Depois a sede passa a ser aqui para a cidade, em 82, que o pessoal vem para cá. E a primeira igreja construída aqui em Pato Branco foi em 71, que foi construída a primeira igreja. Essa aqui que nós estamos foi construída em 84, já depois. E a história da comunidade dos ucranianos aqui em Pato Branco tem mais de 70 anos, 50 anos de comemoração da paróquia. 50 anos de existência. 17 padres passaram na comunidade, como administradores e pargos. O padre Sandro é pargo, está há 3 anos em Pato Branco. A família do seu Demetrio faz parte e conhece bem essa trajetória da comunidade ucraniana. Desde que a gente era pequeno, meus pais vieram para cá em Pato Branco em 1948. E então eles são ucranianos e sempre mantiveram essa tradição. E aqui como os padres vinham de fora no início, eles sempre participavam, porque de lá onde eles vieram de Santa Catarina, Porto União, eles participavam também das igrejas lá. E não deixaram de participar aqui também. Então a gente praticamente, vamos dizer assim, nasceu aqui nessa comunidade. Eu sou patobranquense e a gente nasceu nessa comunidade e desde então a gente sempre vem participando. Para comemorar os 50 anos de existência de evangelização, haverá uma pequena programação. Começa com a liturgia, às 19 horas, neste sábado, dia 12. Por causa da pandemia, a comemoração ficou sim limitada. Os espaços também. A gente tinha até programado uma festa, uma comemoração bem maior, né? Mas em função da pandemia, como em outras comunidades, outros lugares, tudo foi adiado. E aqui também não pudemos fazer essa promoção. A paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro chama atenção pela arquitetura, muito registrada pelos fotógrafos. É possível visualizá-la de vários pontos da cidade, onde ela faz parte da história. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro